E aí pessoal, tudo tranquilo? A nossa aula hoje é Resolução do Formulário Aula de número 4, terceiro bimestre Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, tem 5 questões aí a respeito do conteúdo núcleo Vamos ver como é que fica aí Quando vocês assistirem a aula Foram resolver o formulário Vocês não vão ter problema nenhum Porque basicamente tudo que eu perguntei aqui está lá no formulário Aliás, está na aula Você vai resolver o formulário só para sedimentar o seu conhecimento Mas tem muita coisa para se fazer, mas é bem fácil A primeira questão diz assim O núcleo, que é uma região da célula delimitada por membrana Que lá na aula a gente viu, que é uma membrana chamada carioteca Encontramos o material genético do organismo Lá na aula também você viu O material genético é justamente o que? DNA, né? Sendo que lá ele está associado com proteínas e forma o que a gente chama de cromossomos Assista a aula e você vai entender bem direitinho Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dado às células que possuem núcleo definido Isso é o primeiro assunto logo Acho que no primeiro slide da aula eu já começo a falar disso Mas eu vou repetir aqui, vou fazer bem aqui assim Quando nós temos uma célula em que você vê a membrana plasmática E dá para visualizar o núcleo bem fácil Você diz tratar-se de uma célula eucariótica Eucariótica Está bem aqui assim, eucariótica Quando você tem uma célula que você olha para ela, mesmo com um microscópio E você não consegue visualizar o núcleo Aí você tem uma célula procariótica Tipo assim, você olha para ela, você vê isso aqui Vê a membrana plasmática O microscópio, por exemplo Mas olhando aqui para dentro você não consegue distinguir o que é citoplasma É aquele espaço intermediário que tem em toda a célula E núcleo Está tudo misturado Isso aqui passa a ser denominado de procariótica E tem até uma relaçãozinha que eu faço que é interessante Procariótica começa com P Primitivo começa também com P Então trata-se de uma célula primitiva, né? Procariótica Quem é que representa esse grupo dos procarióticos? Pessoal, esse grupo é representado pelas bactérias e cianobactérias Tá bom? Tá aí, ó As células eucarióticas são as células mais evoluídas Assim, se você pegar tudo que tem de célula na face da Terra Você tira bactérias e cianobactérias, que são as procarióticas O resto é eucariótico A diferença, nos eucarióticos tu consegue visualizar o núcleo bem direitinho É só olhar para a questão aqui e resolver fácil, né? Dentre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente O nome dado a células que possuem núcleo bem definido Núcleo bem definido Aqui, ó Células eucariótica Aí tu marca aqui a letra C Fácil, né? É como eu estou falando Se você assistir a aula direitinho, prestar atenção Você resolve isso aí, tranquilo Qualquer questão, né? Sobre núcleo que é bem fácil O segundo item diz assim Ao falarmos de células Normalmente pensamos naquelas que possuem apenas um núcleo No começo da nossa aula eu falo disso Geralmente o núcleo tem formato esférico Geralmente ele é encontrado no centro da célula Geralmente ele é bem visível Mas eu acabei de falar que nos procarióntes Ele não é visível Porque falta a membrana ao redor do núcleo A chamada carioteca, né? Aí ele está dizendo assim Entretanto, existem células com vários núcleos A fibra muscular contém vários núcleos das células, né? São multinucleadas E algumas sem núcleos Na realidade ela não nasce sem núcleo Ela nasce com núcleo E depois quando ela chega na maturidade Ela perde o núcleo Aqui, ó Escrito bem aqui, ó Na maturidade Ela perde o núcleo E aí ela se torna uma célula anucleada Na aula eu deixo isso bem claro Que uma célula nasce com núcleo Porque ela precisa do núcleo Para realizar todas as funções vitais E num dado momento em que a célula perde o núcleo Ela não tem mais como controlar essas funções vitais O que vai acontecer com ela? Ela vai passar a usar as reservas que ela tem ali armazenadas E quando acabar, morre É o que acontece, por exemplo, no sangue da gente com as hemácias Quando as hemácias são jovens São denominadas de eritrócitos Já respondi a questão, ó A resposta está aqui na letra C, ó Quando a hemácia é jovem Ela é nucleada Ela tem núcleo Quando ela sai da condição de eritrócito nuclear E passa para a condição de hemácia Ela perde o núcleo E aí se torna uma célula nuclear Mas isso é ruim pra gente? É não A hemácia que perde o núcleo Ou o eritrócito que perde o núcleo Para se converter Numa hemácia Ele aumenta a sua capacidade de transporte de oxigênio E essa é a função da hemácia na corrente sanguínea Transportar oxigênio 90% de todo o oxigênio que é transportado pelo sangue Vai no interior da hemácia Combinado com uma proteína chamada hemoglobina Formando um complexo denominado de oxemoglobina E isso só é possível porque a hemácia perde Quando adulta, perde o núcleo Tirando o núcleo de dentro, sobe um espaço maior Então ela pode transportar mais oxigênio Isso é bom pra gente Mas é ruim pra hemácia Porque ser um núcleo, ela acaba morrendo E quando ela morre, o que acontece com ela? O que acontece com todo mundo? Quando morre, vai pro cemitério A hemácia, quando morre, ela vai pro cemitério E é onde é que se localiza o cemitério das hemácias No nosso organismo Num órgão chamado baço Né? E numa outra estrutura chamada de Medula óssea vermelha Então é pra lá que as hemácias vão Pra que elas possam ser destruídas Retirar do ferro O ferro, desculpe Retirar do ferro que está contido nela E pra que isso possa ser usado na confecção de novas hemácias Tá bom? Entre os exemplos a seguir Marque a alternativa que indica uma célula anucleada Você marcaria aqui a letra C Que é o eletroce Você vê que eu estou com um pequeno problema na garganta Se eu estivesse gravando essa aula Fazendo corte Essa questão fatalmente eu iria cortar Porque eu dei uma falseteada na voz Eu dei aula demais hoje Mas é assim pessoal Peguei muita poeira também né? Mas eu deixei bem claro pra vocês Aqui a aula está fluindo Como se eu estivesse em sala de aula Nada de aula gravada É gravada mas não é cortada né? Não tem edição A questão de número 3 diz o seguinte As células animais Diferentemente das bacterianas Ou seja, as animais tem núcleo E as bacterianas não tem Apresentam material genético Limitado por uma membrana Aquela membrana que eu falei Que se chama carioteca E que organiza o núcleo A membrana que separa o material genético Do citoplasma Ou seja, a membrana que envolve o núcleo É denominada D Falei N vezes já Carioteca Então você vem aqui e marca a letra B Não tem muito o que se falar A questão de número 4 diz assim Podemos dizer que o núcleo De uma célula eucariótica Aquela célula que tem um núcleo Bem evidenciado Possui 4 componentes básicos Na nossa aula Na videoaula eu falei Quem são os componentes? A membrana que envolve o núcleo Que é a carioteca Uma massa gelatinosa Que é o nucleoplasma Uma massa densa Bem na parte superior Chamada de núcleo E uma massa densa Filamentosa Chamada de cromatina Que é formada por cromossomos Que são DNAs associados com proteínas Então tudo isso Entra na composição do núcleo Então lá na nossa aula Eu destaco isso E falo de cada item separadamente E se você analisar a questão aqui Eu falei de carioteca Que é a membrana que envolve o núcleo Cromatina Que é a massa filamentosa De cromossomos Nucleolo Que é uma massa densa Que fica na parte superior Do núcleo Está relacionado com A produção do RNA Ribossômico Cujo o RNA está relacionado Com a produção de uma Organela chamada de ribossomo Que entra na síntese de proteína E o nucleoplasma Que é uma massa gelatinosa Constituída de água Sal, açúcar e proteína Então você marca aqui a questão De número 4 Letra C Tranquilo? Questão de número 5 Sabemos que o núcleo Das células eucarióticas Esse núcleo que é bem visível Porque tem a membrana Chamada carioteca É delimitado por uma membrana Chamada carioteca Está escrito aí A respeito dessa estrutura Marque a alternativa Incorreta Quer dizer Você vai marcar o item Que não é verdadeiro A carioteca é uma membrana Formada por uma camada dupla E ela é cheia de poros Os poros é justamente Para haver transporte De materiais Que são produzidos No interior do núcleo Para o citoplasma Ou no sentido contrário Do citoplasma Para o núcleo Mas é uma membrana dupla E porosa O item A diz que a carioteca É formada por uma única membrana Está falso, né? Membrana dupla Mas é o item Que ele pede para você marcar Então você marca a letra A Beleza? Tchau pessoal Tudo de bom A gente se vê por aí Fui!